São Paulo está sediando o segundo encontro ministerial do G20 no Brasil. O primeiro, dedicado à política internacional, ocorreu na semana passada no Rio de Janeiro. Desta vez, o foco é financeiro e as discussões ocorrem no pavilhão da Bienal, projetado por Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera. E é nesse cenário verde que transpira arte e cultura, que também é um centro de lazer e de esportes, que as maiores economias do mundo tentam harmonizar desenvolvimento com sustentabilidade. Durante dois dias, representantes de estatais de setores econômicos do G20 estarão aqui, no Parque do Ibirapuera, para fechar a agenda de debates do ano. Já na quarta e quinta-feira, é a vez de ministros de economia e presidentes de bancos centrais debaterem caminhos democráticos que levem ao desenvolvimento e à melhor distribuição de renda das populações. O G20 é um fórum fundamental para avançar consensos globais, pela sua representatividade e diversidade, e porque já demonstrou sua capacidade de reação a crises ao longo dos anos. O ministro Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vão presidir o encontro. 73 delegações já confirmaram presença. Além dos integrantes das maiores economias do planeta, outros nove países e 17 organizações internacionais participam das plenárias como convidados. Queremos trabalhar com todos os países, membros, convidados e organizações internacionais para impulsionar consensos em relação aos principais desafios da economia global e também da humanidade. Durante as reuniões desta semana, serão discutidos temas como o combate à fome e à pobreza, o equilíbrio entre as dimensões social, econômica e ambiental e a reforma da governança internacional também fazem parte do roteiro de debates. Num mundo com múltiplas crises e conflitos e muitos desafios de dimensões globais, como o desenvolvimento sustentável e o combate às mudanças climáticas, ter um foro como o G20, em que sentam lado a lado países cruciais para avançar em qualquer tipo de solução, oferece-nos uma oportunidade única de diálogo e cooperação. São Paulo foi escolhida por ser a maior cidade e o centro financeiro do país. As duas reuniões ocorrem no prédio da Fundação Bienal, localizado no parque. Espero que os senhores e também todos os participantes e organizadores possam apreciar um pouco ao longo desses quatro dias de reunião essa mistura de modernidade, natureza e vida urbana, que é muito a cara do Brasil. Obrigado. Obrigado.